Galera da Berteoga TV, da nossa BTV, chegou a minha sexta do coletivo Banana Verde e do coletivo Bertioga, vou abrir aqui junto com vocês. Começando pelos produtos da Roça, o Boatã, Sítio Bico do Pio, Taia Superba, mandou pra gente cenoura, alho poró, alface, frizz e roxa, que são orgânicos. Realmente, cheirinho de coisa direta da Roça mesmo, uma delícia. Agradecer então a galera do Boatã, Sítio Bico do Pio, de Taia Superba, que pertinho da gente aqui em Bertioga. É hoje que a gente vai comer todas essas delícias, tá bom galera? Coletivo Bertioga, coletivo Banana Verde, pedidos até quinta meio-dia e a entrega da sua sexta no sábado de manhã, só com coisa boa.